Como você avalia programas de financiamento como o FIES? O método de aplicação do Enem pode ser melhorado? Sistema de bolsas do Ciências Sem Fronteiras atende à demanda? O que pode ser feito para melhorar a educação no país? O portal Dialoga Brasil aguarda sua contribuição sobre políticas públicas educacionais do Brasil. Conheça as propostas, sugira melhorias e deixe seu recado. Acesse www.dialoga.gov.br. O país fica melhor quando você participa.